O local já abrigou a prefeitura da cidade e outros órgãos públicos. A casa da cidade foi construída em 1897 e pertencia à família do coronel João Cabral de Melo. Em 1984, o espaço foi restaurado e tombado como patrimônio histórico e cultural da Cidade Azul. O imóvel chegou a receber uma pequena reforma, mas ainda precisa de muitas melhorias. O convênio assinado nesta quinta-feira de mais de R$ 278 mil irá custear a obra. A reforma completa deve ser executada em um prazo de seis meses.